Oi, nesse vídeo eu tenho muitas respostas pra vocês, respostas pra muitas perguntas que vocês têm, mas vamos pelo começo. Eu odeio ler um sol sem elástico. Eu tinha perguntado no Twitter pra vocês se eu deveria criar um Instagram. Inclusive, falaram que tem uma pessoa se passando por mim, mas sou eu. Mas pelo menos a resposta de vocês foi, faz, pelo amor de Deus. E ele existe. Eu quero matar. Posso gravar já? Já tá criado, inclusive me segue, porque quando esse vídeo sair provavelmente eu não vou ter postado as fotos ainda, ou vou, eu não sei. Dá uma olhada lá depois pra ver se postei ou não. Mas talvez quando o vídeo sair eu já vou ter postado foto no Instagram, não sei, enfim. Eu vou postar umas fotos muito lindas, tipo umas fotos muito fodas, tipo umas... Nossa, foi muito pica de tirar as fotos. Mas vocês vão ver, eu vou postando aos pouquinhos. E eu acho que é o que todo mundo tá querendo saber, eu tô de pijama. Eu vou mostrar o rosto? E a resposta é... Talvez, um dia. Pelo menos por enquanto, minha cara vai tá rabiscadinha nessas fotos. Pode ser que um dia eu poste assim, o rabisquinho. Mas por enquanto, assim, inicialmente, elas vão tá rabiscadinhas. A gata acabou de sentar na minha cadeira, não posso sair por 10 minutos dela. Quer dizer, passou 3 minutos. Mas olha só, ó, ó, ó. Ai meu Deus, não posso mostrar. Ó o rosto, é chelizito igual a do Twitter. Inclusive, foda-se, vou pedir umas perguntas pra vocês agora. Pra eu responder nesse vídeo ainda, porque deu vontade de responder perguntas no meio do vídeo, enfim. Vamos ver o que acontece. Vou postar no meu servidor do Discord também? Será que eu não posto? Não sei. Vou postar no aviso de vídeo, eu acho. Ah, sei lá, velho. Não, não vou não. Só esperar uns minutinhos agora que provavelmente vai ter pergunta. Inclusive, eu quero mostrar uma coisa pra vocês sobre essa filha da puta, enquanto não tem pergunta ali. Que é isso aqui, ó. Ela vem correndo, ó. Ó. Já tô me olhando. Ai meu Deus. Ela é maluca, ela fica em cima do vaso. Quando eu tomo banho, às vezes eu pego ela e deixo no banheiro comigo. E ela fica deitada em cima do vaso. E ela, não sei, parece que gosta de ficar deitada em cima. Mas enfim, olha isso aqui. Que incrível. Ela simplesmente se enfia na água. Ela não quer se enfiar na água. Normalmente quando ela quer, ela pede. Fica pro próximo vídeo mesmo. Vamos ver se já mandaram alguma perguntinha. Que passou, sei lá. Dois minutos, três minutos. Possivelmente alguém mandou alguma coisa. Vamos lá. Ih. Ai meu Deus, tem perguntas. Era muito esquisito. Tipo, eu perguntar um negócio no Twitter. E tem um monte de gente. Ai nossa, é muito esquisito. Ao mesmo tempo que é legal. Tipo, eu acho meio estranho. Porque eu nunca achei que eu fosse poder fazer isso um dia. Eu acho muito foda. Pera aí. Calma aí. Vamos lá. É, você já fez um minuto que ficou horrível. Mas você teve que comer mesmo assim? Se sim, conta a história. Então. Tipo assim. Já. Tá ligado? Mas não horrível de gosto. Mas horrível de... Às vezes tipo, a textura. Tá ligado? Às vezes eu cozinho o miojo demais. Acontece até hoje, inclusive. Às vezes quando eu esqueço de tirar o miojo da água. Sei lá. Me distrago alguma coisa. E eu deixo ele cozinhando pra sempre. Mas acontece muito. Inclusive. Eu vou fazer um vídeo explicando como é que eu faço meu miojo atualizado. A pia tá suja. Não olhe. Mas agora eu tô com a câmera melhor. Tem miojo pra cacete ali. E eu vou fazer um miojo. Quer dizer, um vídeo fazendo... Vocês entenderam? Vou fazer o tutorial do miojo 100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba pet virou moda. Todo mundo quer jogar. Uma pergunta que provavelmente vocês devem estar se fazendo. Por que que não tá tendo vídeo? E a resposta basicamente é a mais óbvia de todas. Preguiça. Sei lá. Tipo, às vezes eu fico pensando o que vocês podem achar do vídeo. Tá ligado? Muitas vezes eu não tenho uma ideia muito mirabolante. Muito foda. E eu só quero falar alguma coisa. Mas eu fico. Não. Não vou fazer isso. Porque a pessoa vai pegar uma parte do público. Assim. E... Enfim. É uma mistura um pouco de preguiça com um bloqueio. Assim. De postar qualquer coisa. Deixa eu dar uma refresh aqui de novo. Nossa. Minha puta que pariu. Meu mouse tá de cor diferente. Olha essa porra. Tá todo bonitinho. E o mouse, ele... Por algum motivo, hoje quando eu liguei, eu pensei... Ele não tava da cor. Certo. Tá tudo laranja. E o mouse tá filha da puta. Ele não quer funcionar. Mas enfim. Solteiro RS. Mentira. Tu ganha dinheiro suficiente pra ficar tranquilo com os vídeos? Depende. Se eu precisar comprar só comida... Sim. Porém, como eu não faço vídeo pra ganhar dinheiro... Se eu precisasse, tipo, manter o aluguel de uma casa... Conta de água, conta de luz, comida... É... Manutenção de coisa, móvel... Meu... Eu não conseguiria. Como você gostaria de estar daqui seis anos... É... Vivo. Eu gostaria de estar mantendo o canal ainda, porque sim. Porque eu gosto. Eu também gosto muito da interação com vocês. Essas coisas, tipo... Olha que foda. Vocês são muito fofos. É... Eu gostaria de estar, tipo, bem financeiramente, assim. E feliz. Acho que são as três coisas, assim. E eu também tenho vontade de viver de música também. Mas só eu tô pensando ainda. Parte por parte. Qual o seu miojo favorito? Esse bonitão buzanfudo aqui, olha. Muito... Me sem me patrocina, por favor. Qual o seu aninho preferido? É... Não tenho preferido. Tenho preferidos. Eu tenho uma anime list. Que... Pera aí. E esses daqui são os meus preferidos. Basicamente. E esse aqui é meu anime list. Se vocês quiserem me adicionar alguma coisa. É isso. Vamos por baixo. Vamos lá. Qual o seu preconceito com caldinha de miojo? É... Ele fica mais fraco. E eu prefiro ele mais forte sem caldinha também. Você é gei? Não, não sou gei. Eu sou hétero. Você tem namorada? Não. Você é trap? Talvez. Tipo, eu sou meio afilminado. Isso conta. Tu é boiola, né, Shelly? Não, minta pra gente. Eu sou... Eu sou bastante boiola. Por que esse nome é Shelly? Porque eu achei bonitinho. Eu não sei. É o nome que eu pensei só. Mas um dos motivos também é que... É um nome meio que... Unissex. Inclusive, tem muita gente que entrou no meu canal achando que eu era mulher. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 19. Inclusive, eu acho que eu tenho que mudar minha bio do Twitter. Puta merda. Eu tenho... Não, não tenho 18 anos. Pera aí. Eu tenho 19. Salvar. É isso. Eu fiz 19 dia 6 de fevereiro. Foi duas semanas atrás. O cabelo ainda tá grande? É... Um pouquinho. Talvez. Não sei. Isso é grande? Talvez seja. Não tem medo de morrer comendo tanto miojo? Vamos pular pra próxima. Qual sabor de miojo você menos gosta? Não sei. Não tem um que eu odeio. Na verdade, eu acho que miojo de carne. Normalmente, muito salgado. Então, sei lá. Vai criar sua conta no Instagram quando? Hoje. Quais são os produtos que tu usa no cabelo? É... Pantene. Patrocina. Quando vai mostrar o rostinho bonito pra gente? Um dia. Eu vou mostrar. Talvez sim, talvez não. Não sei. Fica aí no ar aí. Você só come miojo? Não, eu como muita coisa. Enquanto de Saman. Mas eu só como miojo na janta também. Tipo, eu não consigo comer miojo de dia. É muito estranho. Não sei explicar. Vai mostrar o rosto em vídeo? Um dia, talvez. Queria saber sobre o seu canal de jogos. Quando você pretende postar alguma gameplay lá? É... Isso daqui é minha conversa com o meu editor. Mas... É... Tem umas coisas vindo por aí. Mas não tem uma data muito específica. A gente só tá adiantando o vídeo pra não faltar todo dia. Que eu quero postar todo dia. Em breve. Como eu conquisto a imunidade do câncer no miojo igual você? Primeiro, você tem que ser muito gostoso assim igual eu sou. Mentira, o miojo não dá câncer. Eu acho. O que você acha sobre conteúdos de Monkey Bang? Pra quem não sabe, são pessoas comendo em vídeo com barulhinho de ASMR. Eu tenho um pouquinho de agonia do barulho, mas... Tipo, tem um canal de um coreano que mostra cozinhando antes de comer. E é muito gostoso ver ele cozinhando. Eu não lembro o nome do canal. É esse cara que, nossa... Mas eu consumo um pouquinho desse conteúdo assim. Pra dormir, tá ligado? Teve uma época que eu dormia todo dia assistindo vídeo de cozinhar. Enfim. Sinda pretende continuar com o canal de música? Sim. Quando eu tiver alguma coisa pra postar lá. Mas eu continuo fazendo música e eu só não tô postando porque... Não. Sei lá. Se eu fizer alguma coisa legal pra postar lá, eu vou postar um dia. Você já fez um miojo? Ah, esse aqui eu já li. Você sabe qual a cor de um espelho? É... Espelho? Enfim, foram todas as perguntas. Eu tenho certeza que se eu dar refresh aqui, vai aparecer pergunta pra caralho. Meu Deus. Responde bastante perguntas. Acho que muito mais do que eu deveria. Mas é isso. Obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.